Cara se vai andando com a cabeça de azuleta, cara se vai andando com a cabeça de azuleta. Em Macedo Cabalejo, o Auditório do Centro Cultural encheu para receber um espetáculo diferente de Sérgio Godinho, que para além de cantar, expôs a sua história de vida através de uma conversa em palco. Uma incontornável da música portuguesa e como pude observar certamente as pessoas gostaram bastante, não é? Porque havia aqui a gente de gerações distintas, mais essencialmente a partir dos 40, porque efetivamente esse público, penso eu, que por norma adere mais à música Sérgio Godinho, a quem diz mais. E acho que foi para além da música, a conversa também esteve bastante interessante e é sempre bom este tipo de espetáculos. O que é que achou do espetáculo esta noite aqui em Macedo? Olha, eu gostei imenso, aliás o Sérgio Godinho é um artista que eu me habituei a ver desde a universidade e hoje foi um registro diferente, como eu disse, não foi um concerto, foi uma conversa e eu nunca tinha visto um registro destes e sinceramente gostei imenso. Gosto muito do estilo de música, tem partes agitadas, partes lentas, gosto muito da letra, a letra é muito bonita, especialmente. E o que é que achaste do espetáculo desta noite sendo um espetáculo diferente? Foi porreiro, houve entrevista, ele falou sobre uma parte das vidas dele, foi uma coisa fixa. Gostei muito, gostei. E o que é que gostou mais, sendo um espetáculo diferente, que não foi só um concerto? Sim, foi um espetáculo diferente porque não foram só músicas, foram só canções, foi também entrevistas, a entrevista que ele fez, portanto, acho que esteve muito bem, eu gostei. Este espetáculo proporcionou uma maior proximidade com o público e contou com casa cheia.